Ainda sobre acidentes, olha só, essa semana foi pesada pra gente aqui no Balan Geral, né? Nossa região, como é que teve acidente, né? Aí, ó, na região da zona da Mata Mineira, a gente cobra uma faixa dela aqui, né? Uma carreta carregada com uma carga de telhas, tombou na BR-116 e caiu em uma ribanceira, olha lá. Após a queda, o veículo pegou fogo, olha. Nossa, Deus. Isso aconteceu próximo ao distrito de São Pedro do Havaí, que pertence à querida cidade de Manhuaçu, né? A PRF foi ao local do acidente e a informação era de que o motorista estava preso às ferragens. Além da polícia, os militares dos bombeiros também atenderam essa ocorrência, mas ao chegarem, as equipes verificaram que o caminhoneiro já tinha conseguido sair sozinho da cabine, né? O sargento do Corpo de Bombeiros, Eduardo Dias, ele acompanhou esse trabalho aí e vai contar pra gente detalhes. Põe ele pra falar aí, Bebiano. Ao chegar lá no local, nós constatamos que o condutor do veículo não encontrava-se mais dentro do veículo, o mesmo conseguiu se desvencilhar da cabine e saiu pra uma propriedade rural próxima do local. A carreta encontrava-se carregada de telhas de amianto. Essas, juntamente com a carreta, estavam pegando fogo, um incêndio de grande proporção. O Corpo de Bombeiros estabeleceu uma linha de ataque no local, utilizando aí 5 mil litros de água. Tivemos aí a dificuldade de o tanque de combustível também estar incendiando e por se tratar de óleo, combustível, era mais difícil a contenção desse incêndio, mas todos os trabalhos foram feitos dentro da normalidade do Corpo de Bombeiros, né? E conseguimos extinguir totalmente o incêndio, conseguimos deixar o local seguro lá, através da parceria com a concessionária Eco Rio Minas. E essa vítima, o condutor do veículo, ele foi conduzido por uma equipe da Eco Rio Minas até o Hospital HCL, onde ele foi diagnosticado com pequenas escoriações. E melhoras para ele, né?